Se você entregar uma empresa para um filho teu que nunca trabalhou e você já colocou agora, a partir de hoje você é o diretor financeiro da empresa, você está jogando pérola ao porco. Ele vai comer, ele vai cagar, não vai dar valor a isso. E isso não é bom para você, isso não é bom para a sua empresa e isso não é bom para o seu filho. Então, você tem que fazer o quê? Você precisa formar o seu filho e uma sucessão, como eu já disse aqui, que ela pode levar até 10 anos em mundo de sucessão. Ótimo dia, gestores! Meu nome é Barreto e você está ouvindo mais um episódio do Gestão Pragmática Podcast. O podcast focado em micro e pequenas empresas familiares, te passando estratégias para ter o total controle de sua empresa, maximizar sua lucratividade e proporcionar uma ótima qualidade de vida na sua jornada empreendedora. Vem comigo! Ótimo dia, gestores pragmáticos! Eu me chamo Rafael Barreto e ensino empresários a ter total controle da sua empresa familiar, maximizar sua lucratividade e ter uma ótima qualidade de vida. E a gente está chegando no GPP, Gestão Pragmática Podcast 049. Meus filhos não me respeitam como gestor, o que fazer? Então a gente vai falar um pouquinho, quando você tem uma empresa familiar, coloca teus filhos e aí começa aquela salada de fruta, aquela bagunça onde as pessoas não sabem exatamente o que fazer. Até vou falar do senhor hoje, hein? Então meus filhos não me respeitam como gestor, o que fazer? Cara, tem bastante coisa pra fazer, mas leva tempo, leva bastante tempo. Porque se não te respeita como gestor agora, eu tenho uma notícia ruim pra te trazer, que é você não trabalhou esse respeito durante o longo dos dias, meses e anos. Ótimo dia, Adriana. E agora vai ficar um pouquinho mais difícil. Mas vamos lá, vamos começar. Vamos dizer que seu sonho foi realizado. Cara, teve um dia que você pensou em abrir um negócio, montar um negócio. Então, por exemplo, a gente tem aqui o Natan, que na verdade não foi ele que sonhou isso, foi o pai dele, o Aécio. A gente tem o Jiba, que provavelmente, eu não conheço a história do Jiba, mas provavelmente o Jiba tinha uma câmera na mão e pensou em montar um estúdio. Adriana, eu já conheci um pouquinho mais, né? Se for a Adriana que eu tô pensando. Ela era coordenadora de uma escola e montou ali a sua clínica de psicanálise. E aí, poxa, que legal. Seu sonho foi realizado, e vamos dizer que seu sonho virou, e virou muito bem. Você teve bastante sucesso. Legal. Então, você montou uma empresa saudável e lucrativa. E por anos, por décadas, a sua empresa, a sua família se beneficiou disso. Ó, o João entrou. E é outro cara legal pra dar como exemplo hoje nesse nosso tema. Pô, por anos, por décadas, a sua empresa se beneficiou disso. As coisas estão funcionando lá. Mas chega a hora de você começar a pensar quem vai tocar isso depois de você. Olha só que legal, cara. Você foi lá, voltou a empresa. Perrengue, perrengue, perrengue. Chegou o ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio, sucesso. Como o Aestu conseguiu. Bom dia também, meu parceiro. Como o Aestu conseguiu. Vários momentos difíceis. E graças a Deus, chega o momento que a empresa começa a decolar. E você fala, pô, legal. Eu tô numa pegada muito boa. Eu tô num momento muito interessante. Mas a idade vai chegando, né? Bom dia, Joãozinho. Cara, eu tô com 43 anos, mano. Eu lembro que com 20 anos eu ia pra balada e ia trabalhar direto. Agora, se eu não dormir 11 horas da noite, eu já fico estragado. A idade vai chegando pra todo mundo. E você fala, cara. O que eu vou fazer daqui pra frente? Porque eu preciso. Começa a limitar meu ritmo de vida. Você já ouviu aquela máxima, né? Que você precisa perpetuar o seu nome de três formas. Que é ter um filho. Que é quando você morrer, né? O seu nome continua. Escrever um livro. E plantar uma árvore. É, eu já fiz esses três. Só que, na minha opinião, não é só esses três. Não é quatro. Deixa uma empresa. Deixa uma empresa. Deixa uma empresa pras pessoas aí, cara. Deixa um legado. E quando você for, por exemplo, isso aconteceu com o João. Muito respeito. O João continuou o legado do pai dele. É muito legal isso, cara. Muito legal. Eu acho muito forte isso. Mas aí, vamos lá. Quem vai tocar isso dentro de você? Quem será seu sucessor? Seu filho, talvez? Porque, galera, você tem uma empresa de sucesso e bate os 50 anos. Ah, desculpa, Adriana. Eu meio que confundi com uma outra Adriana, amiga minha, e me perdoa. Depois eu vou abrir o teu Instagram pra conhecer mais a sua empresa. E aí, chega um momento ali com 50, 55 anos, tua empresa com sucesso e tudo, você tem que começar a pensar quem vai continuar o legado. Pô, mas a gente, 50, 55 anos, é muito novo. É muito novo. Tô falando pra você parar de trabalhar. Tô falando pra você começar a pensar quem é a pessoa que vai te substituir nessa direção. E por que que eu pergunto isso? Porque isso leva tempo, irmão. Isso leva tempo. É aquele lance, vamos falar da rainha e do rei? Todo mundo fala, cara, o cara se tornou rei agora. Será que o cara queria se tornar rei? A responsabilidade é tremenda de você ser o CEO da empresa, você ser o proprietário da empresa, o maior tomador de decisão. Então, não é da noite pro dia que você tem que pensar isso. Então, com 50, 55 anos, eu falo que uma sucessão bem feita, ela pode demorar até 10 anos. E aí? Então, você começa a pensar, puta, serão meus filhos que vão tocar isso aqui? Será algum parente meu que não é meu filho, mas é meu sobrinho? Por exemplo, no meu caso, eu tenho dois sobrinhos me ajudando. Será que vai ser um primo? Quem vai fazer? Será que é um colaborador? Quem é que vai trazer isso pra gente? Aí você começa a pensar, às vezes não tem ninguém, você tem que começar a pensar em pessoas que você confia como se fosse um familiar. Porque lembra, a gente faz empresa familiar, mas a família dentro da empresa não existe. Existem colaboradores, sócios comprometidos, não existe co-sanguíneo na parada. E aí, beleza, você procura, não achou ninguém. Se você não achou ninguém, você tem que começar a pensar, inclusive, na venda da empresa. Por quê? Porque vai chegar uma hora que você vai, a tua energia vai diminuindo, vai fidando, e você vai prestar de recursos. Se você vem em uma empresa, de repente, você vai ter esse recurso. você tem que pensar em você. Eu tô com 43 anos, eu tenho pensado muito. Já falei aqui algumas vezes, eu tenho duas métricas muito importantes. Tô colocando uma terceira, que ainda não tá bem realizada, mas eu tenho uma meta muito importante pra 50 anos. Eu tenho uma meta muito importante pra 60 anos. E nesse inteirinho aí, eu vou ficar no meio ali, eu vou fazer algo aos 55 também, e eu vou me organizar nessa parada. Mas aí, na hora que você começa a pensar nos seus sucessores, começa o novo game. Quem vai ser meu sucessor? É meu irmão mais velho? É meu filho mais velho? Por quê? Porque você tendo uma monarquia tem que ser o irmão mais velho porque ele é o primeiro da minha sucessão? Não, nada a ver. Você vai começar a procurar a pessoa que tem mais, no início, interesse. Ponto. Comprometimento. Ponto. Até porque, vamos combinar, foi-se o tempo de você ficar sendo impositivo explicando o que que o teu filho tem que fazer. Eu, quando eu tava fazendo vestibular, eu, vestibular, quando eu trabalhava na faculdade, eu corrigia as redações dos vestibulares. É um dia muito louco. Acaba o vestibular, pessoal, a gente se tranca numa sala, começa a corrigir de todas as redações e você só sai dessa sala quando você acaba todas as redações. E... Cara, nunca parei pra pensar nisso, tô pensando agora, mas eu acredito que isso acontece pra você não sair ali e de repente com a cabeça virar, alguém subornar. Eu corrigi as redações de uma faculdade bem de cima, tá ligado? Que era muito concorrido. eu se trancava numa sala, pedi umas pizzas, saí de lá quatro, cinco, seis, do ano da manhã. Um dia eu recebi uma redação que tava assim, olá, estou aqui mais um ano. Meu pai me obriga a vir aqui fazer vestibular e medicina. Eu já falei pra ele que eu não quero ser médico, mas ele me obriga. Então, tá aqui um novo compilado de todas as piadas que eu aprendi esse ano e o cara contou umas 20 piadas na redação dele. Não tinha nada a ver com o tema. deu vontade de aprovar ele só de sacanagem, sabe? Pra ele fazer a faculdade. Cara, esse cara respeitou o pai na hora que ele colocou as piadas ali na prova? Não, o pai dele nem sabe disso. Mas, o pai respeitou a vontade desse cara. Então, quando a gente fala de respeito que o meu filho não me respeita, eu tenho uma massa, eu posso estar bem errado, mas eu acho que ele modelou o pai. e se ele não te respeita é porque provavelmente em algum momento você não o respeitou também. E aí, tem o aí no ramo de beleza e perfumaria uma coisa legal, né, cara? A gente não está falando de filho, só que na MGP, na metodologia de gestão pragmática, vocês vão perceber, né? Quando a gente fala de família, pode ser alguma pessoa querida, até mais que a sua família. Então, tem gente que convive mais com o vizinho que é o seu próprio irmão. Pô, legal, pra ele, família, família é você que escolhe na MGP, tá? Eu trato meus sobrinhos hoje, pelo menos três dele, como meus filhos. Se precisarem de mim, podem contar. E aí, no caso, você com as suas irmãs, com respeito da empresa, isso é muito legal. bom, então é o que acontece. Só que quando você começa a pensar que teu filho vai te ajudar, você se formou como empresário. E a formação de empresário é muito legal, você pode fazer vários cursos legais, né? Eu fui do Sebrae, dei vários cursos legais, mas a formação de empresário é na empresa, é na pancadaria, é na hora que tu tem que pagar o imposto e o bicho pega, é hora de atender um cliente com a mão e o passar das anos você se forma como empresário. Não existe conhecimento técnico, teórico que vai te formar como empresário, não existe. Ah, eu sou empresário pela Universidade Federal? Não, não existe. Você é empresário com o passar dos anos dentro de uma empresa, sendo aí o gestor, o dono, o proprietário de uma empresa. E aí você não pode entregar isso de mão beijada, para o teu filho. Tá? Toma. E por que que você não pode? Eu vou corrigir isso, né? Porque na PNE ele fala, pô, você pode tudo, mas você não deve. Por quê? Porque se você entregar de mão beijada para o seu filho isso, ele não está preparado para esse presente. Você já viu a expressão pérola aos porcos? Deixa eu explicar aqui essa expressão pérola aos porcos. O porco, o infanto está com fome, ele come tudo que tem pela frente. Se tu jogar lá qualquer coisa, ele vai lá e come. A pérola é uma joia. Se você jogar uma pérola ao porco, o que ele vai fazer? Ele vai comer e vai cagar. Essa é a nossa cara. Então, se você entregar uma empresa para um filho teu que nunca trabalhou e você já colocou, agora, a partir de hoje, você é o diretor financeiro da empresa, você está jogando pérola ao porco. Ele vai comer, ele vai cagar, não vai dar valor a isso. e isso não é bom para você, isso não é bom para a sua empresa, isso não é bom para o seu filho. Então, você tem que fazer o quê? Você precisa formar o seu filho e uma sucessão, como eu já disse aqui, ela pode levar até 10 anos, irmão, de sucessão. Então, é um trabalho devagar, é um trabalho tranquilo, vamos devagarzinho, vai em tudo. e esse respeito que você gostaria de ter dos seus filhos como gestor, às vezes até como gestor da família, na verdade, esse papo começa muito cedo, com o seu filho de repente ainda bebê. Dá uma hora para pensar? O seu filho está ali, um dia desses a minha esposa me deu, ela é psicopedagoga, ela me deu uma lição muito forte, o Teuzinho estava reclamando, o Teuzinho chorou, eu imitei o Teuzinho. O Teuzinho, é, ué, ele falou, ela falou, não, faz isso não. Respeita o moleque, o moleque está passando por alguma chateação, alguma doida, tu está fazendo, imitando o menino, não sei, o cara de tacato. Cara, não, não para, ele falou, para de frescura, frescura não é nada, velho, é que nem se tu começar a chorar aí por causa de alguma coisa, o Diogo foi, eu falei, porra, não tinha pensado nisso. Então, você tem que começar a ter uma onda muito grande de respeito com todas as pessoas, só está, principalmente com a tua família, porque vamos combinar, na maioria das vezes a gente respeita mais a nossa família e depois as pessoas que estão mais próximas, a pessoa que você mais é dura dentro da tua empresa são os teus melhores funcionários. e aí você fala, pô, peraí, então, vamos trabalhar isso daí, pô, Barreto, então, me dei mão, porque meu filho já não é mais bebido, meu filho tem 20 anos, calma que a gente vai chegar nessa idade, mas aí você tem que pensar pessoas que usaram a MGP e tiveram massa de resultado, por exemplo, aí o Nathan, o Nathan, ele é o sucessor da Space Truck, de uma família de três irmãos, a gente já sabe que ele é o sucessor dessa empresa e, cara, por muitos anos ele ficou ali respondendo para a Cloud e para o Aécio e hoje eu vejo que ele já está de igual para igual, hoje eu já vejo que ele está de igual para igual e, inclusive, ele trouxe inovações maravilhosas para a empresa. O Nathan, a gente brinca que a gente às vezes tem que segurar um pouco com ele, né? Empurra ele, tem que ter um filho que a gente tem que empurrar, vai filho! O Nathan, a gente tem que falar caramba, que tal tu hoje parar e ir para um happy hour e tomar tua cerveja para trabalhar, desgraçado? Vai com calma! Mas é muito legal ter isso, né? O outro cara que eu lembro é o Caio da Neves e Salgado, né? Cara, o Nathan e o Caio são duas pessoas que eu acompanho indiretamente a você, se eu não me engano, há quase ou mais de dez anos, cara. O Caio era um menino e bem bagunceiro e tudo e hoje, cara, o cara está morando sozinho, também já está pegando bastão do Lúcio, isso é bem legal. Um cara que eu tinha contado isso também, né? MGP, há muitos anos atrás, pelo Sebrae, foi o Leonardo Montiri, da Montiri Motos, que eu recebi os três irmãos para fazer um trabalho de gestão da qualidade e a última vez que eu lembro. Uma das irmãs já estava em Portugal, o Leonardo continua sendo CEO. Uma outra pessoa, o Daniel da Stock, do Guarujá, a história do Daniel foi muito legal, foi muito interessante, porque o Daniel em algum momento não estava conseguindo trabalhar com o pai dele e foi para o mercado, montou a empresa dele e isso é muito legal, tá, pessoal? Muitas vezes, para o teu filho dar valor àquilo que ele tem dentro de casa, ele precisa sair, ir lá fora, entender o mercado, conhecer, ver que lá não tem um céu de brigadeiro e retornar. Eu brinco que é a história do ex-namorado, né? O cara fala, ah, eu quero terminar com você, amor, eu quero curtir a vida, porque ele está achando que lá fora a balada está legal pra caramba, que ele vai sair com um monte de gente, que ele vai se divertir. Ele vai lá, vai ter momentos bem legais, vai ter momentos bem inchados. Aí ele fala, cara, que saudade do meu amor e ele volta com a água e ver as pernas. Muitas vezes acontece isso, tá? O teu filho precisa sair e conhecer o mercado pra depois voltar ou, de repente, não voltar, ver que era aquilo mesmo que ele queria. E... com o Daniel aconteceu isso. Com o Daniel, ele foi e agora está com o pai dele e está muito legal. E está muito legal mesmo. Então vamos lá. Cara, você já viu esse jargão, né? Respeite os mais velhos. Não, cara, respeite os mais novos. Começa a respeitar os mais novos. O que eu já vi de gente, de velho, de senhor, sendo desrespeitador com os mais novos e de forma... Inclusive, o modo está errado e o conteúdo também está errado. Por quê? Porque os mais novos estão vindo com energia, estão vindo com tecnologia, estão vindo com novos processos e às vezes você não para nem para ouvir esse cara, velho. Hoje tem alguns momentos que eu vou reclamar do meu pai. Deus o tenha aí, não vai ficar chateado comigo. Mas, cara, meu pai tinha uma mania, ele era muito religioso e aí acho que uma vez a semana ele comprava uma revistinha na banca de oração e levava para casa. Aí ele colocava lá no Word e ele abria o Word. Então aprendeu a usar o Word com 78 anos e começava a digitar a oração dele. Aí toda vez que eu chegava na casa dele, ele falava Pai, deixa eu abrir um link aqui chamado Google. Abre o pólio, vem nessa merda da internet, eu não quero saber de nada. Falei, Pai, deixa eu te falar, se eu abrir a internet, colocar aqui oração para a Silicartas, ele vai aparecer e vai aparecer na tua tela, você não precisa nem digitar. Você pode fazer uma pastinha, você pode copiar. Eu não quero essa luz da internet. Eu não quero essa luz da internet. Eu não quero essa luz da internet. Tá bom. E aí ele comprava a revistinha, digitava no Word e ficava desse jeito e ele tá acabado. E ele era grosseiro comigo toda vez que eu tentava colocar a internet para ajudar ele. É uma coisa muito louca, demorou muito tempo, acho que foi nos últimos três anos de vida do meu pai que o meu pai pegou uma câmera digital. Não, eu não quero esse negócio. Eu não quero ver a foto na tela. Eu quero ela impressa. Eu falei, pai, pelo amor de Deus, o senhor pega, tira a foto, vê se ficou boa, depois a gente leva para imprimir. Eu imprimo para o senhor. Mas por muito tempo, ele fazia isso em 2019, mas acho que até 2017, no Natal, a gente tirava uma foto. Deixa eu ver como ficou. Não dá, tem que revelar. depois que eu revelar, eu mando para vocês. Lá para o carnaval, vocês vão ver a foto do Natal. Tem gente aqui que de repente não sabe nem o que eu estou falando, né, galera? Mas era assim que funcionava. E, cara, ele não me respeitava como caçula. Ele simplesmente falava, eu sou o pai da família, eu tenho o dobro da tua idade e está acabado, eu, mãe, eu, quanto mais que você. E é isso. E acabou e vamos nessa pegada. Então, ele me tratava com um pouco de desdém nessa parte. Meu pai era maravilhoso, mas nessa parte ele tratava com um pouco de desdém. E eu vejo muita gente fazendo isso, principalmente dentro do trabalho. A gente não tem muito, muita paciência com o mais novo e o mais novo também não tem muita paciência com a gente. Então, você precisa exercitar a tua paciência. e detalhe, eu estou falando da empresa, mas às vezes você não dá atenção quando é criança. Outra, aconteceu uma coisa muito louca. A gente ficou umas duas horas cantando várias musiquinhas infantis. Provavelmente das oito e meia às dez e meia. Era isso que eles queriam fazer. Então, eles falam, papai, papai aranha. A dona aranha subiu pela paribu e a derrubou. Agora é outra, é outra, agora a outra, é o sapo, o sapo, o sapo. Cara, aquele momento foi muito gostoso pra gente e eu acho que foi um banho de respeito com os meus filhos. E isso está acontecendo com dois anos e sete meses. Eu acredito que ele vai continuar e vai ser muito interessante. Se você começar a trabalhar dessa forma, eu acho que vai ser mais fácil você não dizer que não dá pra trabalhar com a família. Isso é uma coisa difícil de se fazer, que é mais desagradável. Não, não é. Até porque a galera não fala. Eu, não, acho que não trabalharia com a Bia, minha esposa, nesse momento. Porque minha esposa é de outra área, uma área da educação muito legal. Eu trabalharia com a minha esposa se a gente fosse montar uma escola. porque a área é aquela manja, neuropsicopedagogia, toda a parte operacional de uma escola eu poderia ficar tranquilo. Mas, por exemplo, eu não traria ela pra trabalhar decencial, nem na digital, nem na consultoria, nem na gestão. Por quê? Porque no meu expertise dela ela viria pra cá pra começar a aprender uma nova tarefa e eu acho que a gente teria conflitos. Mas, eu trouxe dois sobrinhos meus, traria meus filhos sem problema nenhum agora, porque isso não é dois anos, sete meses eu só ia trabalhar. Mas, é isso. Agora, se essa live, se esse bate-papo te tocou, não adianta nada você chamar teu filho agora e falar, pô, bora lá! Agora mais é o que você vai começar a trabalhar hoje. Não, você não pode avisar que ele vai jogar na hora que o desapitou. Ouviu o apito? Bora, entra! Não vai rolar. As pessoas têm seu tempo de maturação. E esse tempo de maturação é de pessoa pra pessoa. Pode levar um tempo desgraçado ou pode ser muito mais rápido. A grande segredo é comunicação. Não há muita comunicação. Muita comunicação. Cara, eu faço isso com o teu e o Gaio, eles têm dois anos e sete meses. Eu dou um cofrinho com voadinha. Quando eu, às vezes, eu vou sair, eles agarram na minha perna chorando, eu pego, abraço eles, coloco eles no sofazinho e falo, papai vai sair pra trabalhar. Papai vai ganhar dindim. Você não gosta do teu brinquedinho. Pra ganhar teu brinquedinho, tem que ter dinheiro. E pra ter dinheiro, tem que trabalhar. E aí, tu começa a trazer toda uma cultura, formação, que eu tô indo lá pra trabalhar, pra ganhar um dinheirinho, pra gente ter as coisas deles. E assim, a gente vai fazendo esse trabalho. e você vai mostrar a verdade que seu filho tem. Daqui a pouco, seu filho começa a entender as coisas, você leva ele pra sua empresa, pra ele dar uma olhada pra como ele funciona. Você começa a mostrar os benefícios do trabalho e da escolha dele. Aí você respeita, lembra ele como é importante fazer as coisas, bater as metas dele, os estudos, sem levantar voz, sem sair na mão, sem bater, sem brigar. Não é fácil, não é fácil, cara. Isso é um auto-desenvolvimento eterno, porque tem dia que você realmente pede a cabeça, você fala de Egão, meu parceiro da Casa Expert. Mas a gente tem que desenvolver isso. E, cara, é muito legal quando eu vejo todos esses caras que eu falei, Natan, Caio, Leonardo, Daniel, eles se esforçando para atender a expectativa dos seus pais e fazendo um trabalho muito, muito, muito bacana. Então é isso. Se inicialmente ele não estiver na tua empresa e de repente nunca esteja, de repente ele olha o que você faz e ele não gosta, deixa ele seguir o ramo dele. Você, às vezes, pode estar sendo desrespeitado por não respeitar a vontade do seu filho. e o respeito está nos detalhes. O respeito está nos detalhes. Eu lembro que a casa do meu pai, vocês viram que hoje o meu irmão está pegando, tinha quatro quartos e eu e meus dois irmãos uniam no quarto, a minha irmã no outro e a minha mãe e meu pai no outro. E o quarto era o quarto da bagunça. Eu gritava quando era pequeno e ele falava pai, faz um quarto aqui para o irmão mais velho, deixa ele aqui que aí fica melhor para dois meninos ficarem lá e um ficar três, praticamente um quartel essa desgraça. Não, não, aqui é o quarto da bagunça, aqui a gente joga as roupas para passar, etc e tal. Eu falava, cara, não tem cabimento isso, velho, a gente fica apertado em um quarto. As coisas, as coisas tem um quarto só para eles e três filhos estão juntos, não tem nexo. e aí eu vejo as outras gerações repetindo o mesmo erro. Não, não, esse quarto aqui é o quarto da bagunça, não. Aí depois que seu filho sai de casa você fala, poxa, sai, acontece. E não é um erro isso, é só você de repente uma visão turva das coisas. Então você tem que começar a mostrar, se ele quiser ir para um outro caminho, beleza. eu desde agora tento colocar na cabecinha deles, cara, vai trabalhar vai trabalhar o empreendedorismo, vai fazer gestão, porque é uma coisa que eu amo, não estou dizendo que está certo. Se chegar amanhã e eles quiserem ser arquitetos, eles vão ser arquitetos, mas que eu vou influenciá-los para o meu lado, sim. Eu vou trazer uma frase de vendas, o vendedor pode induzir, nunca pode enganar. Então eu vou induzir para aquele negócio que eu gosto e que eu quero. Se chegar no final eles vão falar, cara, odeio o teu trabalho, porra, toca a tua vida, toca a tua vida e vou te ajudar naquilo que você quer. Porque não adianta nada trazer para o embate infeliz. O Nathan botou aí, não sei se vocês viram que esse quarto aí virou um quarto de trabalho. Eu, como bom vendedor que sou, vendi o apartamento do meu pai para ele. E hoje esse quartinho já foi da irmã dele, da Maria. E aí a Maria, por decisão dela, foi para o quarto da minha irmã, que era meu quarto na época. Ela está dormindo no quarto que era meu quarto na época. E aí esse quarto virou um escritório. Aqui, galera, aqui eu tenho escritório. Mas, quando meus gêmeos nasceram, eu falei, temos um problema, porque temos três quartos. Um está eu e minha esposa, um está os gêmeos e aqui está meu escritório. E eu não posso me desfazer do meu escritório, eu preciso muito do meu escritório. Só que eu tenho gêmeos. Galera, eu moro numa casa, eu fiz um puxadinho e o quarto dos gêmeos que tinham 15 metros quadrados agora tem 24 metros quadrados. Eu só não fiz dois quartos porque eu acho divertidíssimo, sabe? Os dois ficarem no mesmo quarto se divertindo. Quando eles forem mais velhos, se eles tiverem interesse de ter o seu quarto, meto uma parede, meto duas portas e já era. E para mim, isso é respeito. Para mim, isso é respeito. Eu falo, cara, eu preciso do meu escritório para trabalhar, só que caramba, aí eu vou deixar dois meninos que agora, bebê, criança, até quando for adolescente, ficariam em um espaço de 13, 15 metros quadrados, só os dois. Se eu consigo fazer alguma coisa, eu fui lá e dobrei a capacidade do quadro deles. Mais para frente, a gente divide caso eles queiram. Se não, eles ficam lá juntos, videogame falando, pegando fogo e assim vai. Mas lembre-se, essa parte é muito legal e muita gente errou. De repente, o teu filho fala, pai, não é isso que eu quero fazer, eu não vou trabalhar com isso. E ele já está chegando numa idade aí, 18 anos, 19 anos e ele não vai trabalhar com isso. Ele não quer trabalhar na tua empresa. Aí ele não vai trabalhar, ele vai fazer as coisas dele e aí de repente ele demora um tempo para arrumar o seu rumo. Só que ele quer continuar consumindo o teu recurso. Aí, galera, vamos combinar que é muito mais legal se meus filhos Péu e Gael, ao invés de trabalharem comigo e ganharem para tal, não trabalharem e ganharem para tal. Mas porra, se eu venho trabalhar cheio de responsabilidade, cheio de trabalho, às vezes uma graça contra o meu pai porque faz parte do jogo e ganho isso. E se eu não trabalhar, acordar a hora que quiser ir para a praia também ganho isso, quem você decidiria, meu parceiro? Seja real, fala a verdade, você decidiu não trabalhar, cara. Tem uma vez que eu ouvi uma pessoa brincando, falou assim, pô, se eu trabalhar fosse legal, o nome não era trabalho, o nome era lazer. E aí você pode até ter um pensamento, não, eu trabalharia. Não sei, velho, porque se tu tem essa flexibilidade, eu estou da renda passiva. Se hoje eu tenho, sei lá, 40 mil reais de renda passiva, mas eu ia parar de trabalhar? Não, mas eu não ia trabalhar como eu trabalho hoje, não. Eu ia ter mais qualidade de vida. Então, o que você tem que fazer? se teu filho começar a perceber que com esses benefícios ele está mais tranquilo, você precisa cortar esses benefícios. Ele precisa entender que ele vai ser mais beneficiário se ele estiver trabalhando para a empresa. Acabou. Eu estava com uma cliente esses dias aí, ela falou, poxa, ele tem um cartão de crédito meu e ele usa o cartão para tudo, eu sei exatamente tudo o que ele faz, inclusive se ele for, não consegue fazer com uma namorada, etc e tal. Eu sei. Aí fica fácil, né, galera? Aí fica fácil você ter um cartão e você usa para tudo, fala, não, eu não quero trabalhar que eu estou pensando em algumas coisas. Você tem que limitar, você pode dar uma besada, ter um filho, etc e tal, mas se ele trabalhasse com você, ele era melhor recuperado, não tenha dúvida nisso. Então, dá uma cortada, eu não sei onde eu vi isso, mas tem gente que fala assim, se você não frustrar seu filho, quem vai frustrar é a vida aí, se ele não estiver preparado, se ele não estiver cascudo por você, vai doer mais. Então, Tergael, se prepare que vai rolar umas frustrações muito loucas, velho, tá? Como eu falei para vocês, eu tenho arranhão psicológico do meu pai, eu não valho, se eu comentar aqui. Um outro que eu tenho é que quando eu comecei a estudar faculdade de logística com meus 17 anos, eu fui pedir para o meu, e meu pai, velho, era muito conhecido do Porto, eu conhecia todo mundo nesse Porto de Santos, aquilo. Então, eu virei para o meu pai e falei, pai, cara, está aqui o meu currículo, manda para os seus amigos, ele falou, não, 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 se vira aí, porque eu não quero dever favor para ninguém. E meu pai não me ajudou na minha carreira, nesse ponto, ele não me ajudou, ele realmente se absteve por opinião dele, por vontade dele, e está bom, beleza, eu fui correr atrás e tudo hoje que eu construí, dentro das indicações e tudo, eu não tinha ajuda do meu pai. Nessa parte, meu pai foi um cara que insistiu e pagou a minha faculdade. Essa parte aí me ajudou para caramba, porque além dele ter pago, ele insistiu, porque eu não queria fazer faculdade, eu queria descansar. Ele falou, vai, ele insistiu daquele jeito, vai descansar, porra nenhuma, tu vai, porque também eu fui quando estiver morando nessa bagaça. Então, ele deu aquela insistida dessa forma, eu fui, e foi a melhor coisa que aconteceu para mim, isso daí, eu tenho a gratidão enorme do meu pai. mas, na hora que eu precisei das indicações profissionais dele, eu não tenho isso. Eu quero proporcionar o olho em frente para os meus filhos. Eu quero proporcionar caminhos, eu quero mostrar para eles caminhos e falar, por onde você quer ir? Cara, eu faço isso com um monte de empresário, eu fiz isso muito tempo dentro da faculdade com um monte de aluno, seria injusto se eu não fizesse com meus filhos. Dentro de tudo isso, eu acho que, eu acho que eu não fui tratado com respeito quando eu trabalhei para um adquirido meu com o Irmão Velho. Eu não... Pelo menos as minhas lembranças não são interessantes, não são legais. E aí, é uma coisa muito legal, você tem que romper esse ciclo. Um dia desses, eu estava lendo e, assim, muitos abusadores foram abusados quando criança. E aí, esse ciclo se repete. Muitos, muitas pessoas nocivas, muitas pessoas agressivas receberam essa agressão quando criança. Você tem que romper esse ciclo de desrespeito, no caso que a gente está falando aqui. Então, mesmo eu em algum momento no início da minha carreira eu tenho passado por algumas dificuldades onde eu acho que eu poderia ser melhor ouvido, melhor respeitado, eu tenho a consciência que eu não posso e eu não vou repetir isso com as minhas novas gerações. Começando pelos meus sobrinhos. Eu tenho respeito pelos meus sobrinhos que trabalham comigo. Não quer dizer que eu não tenho respeito pelos outros, mas que trabalham comigo. eu falo diariamente. Enorme, cara. Enorme. Ontem eu recebi uma planilha que eu apresentei para a minha cliente e estava sensacional. Eu mandei um áudio para o meu sobrinho falando cara, a tua planilha estava sensacional. Eu não faria o meu melhor. E não faria mesmo. Agora, olha que importante. Se ele entregou uma planilha ímpar, se eu não faria o meu melhor, eu tenho que passar essa informação adiante. Eu preciso ligar e dar um feedback positivo. Eu tenho que elogiar esse cara para ele se empoderar disso. Mas muita gente não. Muita gente pensa não fez mais que a sua obrigação e não é a obrigação dele porque se eu não faço uma planilha daquela, por que é a obrigação dele? E aí tem gente que fala não é a sua obrigação, mas quando é a hora de dar uma porrada, pau! Não. Então, ontem eu acho que a gente teve muito respeito um com o outro quando ele me entregou um produto de ótima qualidade e eu liguei para ele, na verdade, mandei um áudio falando, cara, obrigado, eu não faria melhor, me ajudou muito. E eu espero sim que meu sobrinho seja meus sucessores. Eu acho que eu já falei isso, né, cara? Além dos 10 anos de sucessão que eu falo que é bem interessante esse termo, até 10 anos para fazer a sucessão, legal, eu vejo que uma boa faixa de tempo de uma sucessão para outra são 20 anos. Então, eu tenho 43 anos, meus sobrinhos tem, acho que um tem 25, outro tem 22. São pessoas legais para você passar o bastão. Passar o bastão com meus filhos é difícil porque eu tenho 43 e eles têm 2,5, né, 2,7. a distância é muito grande. Quando eles estiverem com 20 anos, começando, eu estou com 63, não sei se vai da liga. Então, quando eu estiver com 60, meus sobrinhos estão com 40. Então, a liga acontece hoje de 40 para 20, também vai acontecer de 60 para 40. Eu também acho que em muito pouco tempo, 10 anos de diferença, é difícil você fazer a sucessão porque você às vezes não está correndo juntos na verdade. Então, eu percebo dessa forma. Irmão, como a tua mãe te ensinou, não faça com os outros aquilo que você não quer que seja feito para você. Você quer respeito, começa dando respeito. Jesus Cristo, tomou um tapa na cara e deu outra face porque você vai fazer diferente. Porque o cara é no binário, tá bom? Entendi, verdade. Mas, vamos levar a seguir o exemplo dele. Lembra daquela frase, quem tem o poder da relação não é o ofensor, é o ofendido. Não tem problema se em alguns momentos alguém te ofender. Segura essa onda, limpa isso. Você não sabe o que a pessoa estava passando no momento. De repente, essa pessoa era teu filho. Mas faça o possível para não ofender ninguém nem desrespeitar ninguém. Aí, você começa a ter o respeito das pessoas à sua volta, principalmente, nos teus vídeos. Beleza? Pessoal, é isso. Vocês sabem que a gente tem duas aulas por semana e eu faço uma bagunça tremenda. As aulas eram para ser terça e quinta, mas eu faço uma bagunça tremenda. tem vezes que eu faço aula segunda, tem vezes que eu faço aula terça. Semana que vem, provavelmente, as aulas serão segunda e quinta. Porque terça e fevereiro tem um médico aí, eu vou lá no médico, que tem tudo a ver com o pilar de qualidade de vida, né? O pilar de qualidade de vida, vocês lembram que a gente tem as nossas cinco forças, né? Força física, força mental, força financeira, força familiar e força espiritual. E a força física é uma força a qual a tua saúde tem que estar em dia. Hoje a gente falou bastante do controle total da empresa, controle da sua empresa familiar, até porque o seu sucessor, se ele não tiver de acordo com você, você está descontrolado. E é isso, tá bom? Muito obrigado, um ótimo final de semana para vocês, um grande beijo a todo mundo e semana que vem, provavelmente, segunda-feira, eu falar dos estórios não vou chamar, vou avisar vocês, mas provavelmente sendo da fia. Dri, muito obrigado, desculpa a confusão que eu fiz com você, tá bom? Me confundi com uma outra amiga muito querida também e, puxa, que legal, você vai estar lá no evento amanhã Conexão Pessoas e Negócios? Pô, que legal, vamos bater um papo então, tá bom? Pessoal, tem um evento acontecendo, está lá nos meus estórios, está lá no meu feed, chamado em São Paulo, que vai ser muito legal, chamado Conexão de Pessoas e Negócios, quem está fazendo isso é o Fred e o Alex, cara, vai ser um evento muito, muito legal. Tamo junto, muito obrigado pelo dia de hoje, um beijo para vocês, qualquer coisa, estamos por aqui. Valeu, valeu, valeu. um ares e Tãozinho,